O MST é um movimento que nasceu há 30 anos para organizar os camponeses pobres do Brasil, para lutar por terra, por reforma agrária e por uma sociedade igualitária. Ao longo desses 30 anos, nós desenvolvemos muitas lutas, muitas ocupações de terra, tivemos muitos desafios e algumas conquistas. Porém, dos 30 anos, esse período dos últimos 3 anos tem sido os piores da nossa história. Por quê? Agora nós estamos enfrentando não apenas os latifundiários que concentram a propriedade da terra, nós estamos enfrentando o modelo agrícola do capital. E o capital, agora, ele é dominado por sua fase do capital financeiro e das empresas transnacionais. Portanto, os nossos inimigos não são apenas um latifundiário atrasado do interior do Brasil. Agora, quando nós lutamos por terra e por reforma agrária, nós enfrentamos ao mesmo tempo os bancos, as empresas transnacionais do mundo inteiro, a mídia burguesa e os grandes proprietários de terra. Isso, então, gerou uma correlação de forças muito difícil, porque não se trata apenas de democratizar o acesso à terra. Agora, agora se trata de lutar por um novo modelo agrícola e, para isso, nós precisamos derrotar o domínio que as empresas capitalistas, que as empresas transnacionais e os bancos nos impõem na agricultura através do agronegócio no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. E qual é a visão do movimento do uso coletivo e social da terra? Há muitas ideias em torno disso. A visão geral que o MST tem e foi construindo ao longo desses 30 anos, que a terra e todos os bens da natureza, como a água, o ar, o vento, a biodiversidade, os alimentos, devem ter uma função social. Ou seja, eles devem ser utilizados em proveito do bem comum e de toda a sociedade. Agora, a forma como você organiza para garantir essa função social pode variar de região a região, de país a país, inclusive em função da cultura camponesa que existir no local. E muitas vezes as pessoas se prendem à forma, se vai ser individual, coletiva, estatal, isso é o de menos. O importante é alcançar o objetivo e o objetivo é lutarmos para que na sociedade do futuro, todos os bens da natureza estejam, em primeiro lugar, a serviço de toda a sociedade. Aqui temos muitos movimentos que agora estão luchando por cuidar o território, porque há muitas inversões de infraestruturas, outros projetos que a gente não quer mais. Então, nesse sentido, no movimento, esta visão de cuidar o território, de cuidar a terra, se há um análise no movimento disso, outra pergunta depois. Nas últimas duas décadas, o capitalismo mundial entrou para uma nova fase, que é o que poderíamos chamar de hegemonia do capital financeiro e das empresas transnacionais. Isso mudou as formas de dominação do capital, porque se mundializou. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um só modo de produção dominando todo o planeta. Agravado-se a isso, nós tivemos de 2008 para cá, a partir da crise do capital financeiro, Muitos capitalistas correram para o terceiro mundo, correram para proteger o seu capital, invertindo nos bens da natureza. E isso aconteceu na Europa, no leste, na China, na América Latina, em todo o mundo. Ou seja, aquele capital fictício, que estava apenas na forma de dinheiro ou de documentos do tesouro, ele sabia que corria risco com a crise. E, portanto, para se proteger da crise e, ao mesmo tempo, se preparar para, no futuro, se apropriar dessa renda extraordinária que os bens da natureza permitem, eles aumentaram os investimentos para terem a propriedade privada dos bens da natureza. E assim compraram terra, compraram usinas hidrelétricas, privatizaram estradas, controlam a água, os ventos e até o oxigênio, com essa política de criar títulos para o crédito de carbono. E vendem esses títulos na Bolsa de Valores especulando sobre o bem comum, que é o oxigênio produzido pelas florestas naturais. E, então, em todas as partes do mundo, estão se multiplicando movimentos sociais de resistência a essa ofensiva do capital. Isso vem acontecendo na China, na África, no Brasil, na América Latina toda. E, por isso, fico feliz em saber que aqui na Itália também tem um movimento social que está se contrapondo a essa ganância do capital, que quer utilizar a natureza apenas como fonte de apropriação privada dos bens e depois se apropiar de uma renda extraordinária que esses investimentos vão dar, seja em hidrelétricas, em usinas ou em carreteras ou em outro tipo de serviço que eles vão cobrar a sociedade. No verão passado saiu muito de repente um movimento urbano contra todas as inversões relacionadas com os Jogos Olímpicos e o futebol, que está um pouco parecido com essa ideia das infraestruturas, das inversões em infraestrutura inútil que temos aqui. Como o MST se relacionou com esses movimentos urbanos e se se está relacionando agora? Nos meses de junho e julho, eclodiram em todo o Brasil, em especial nas capitais, um poderoso movimento de massas da juventude brasileira. Esses jovens eram, em geral, filhos de trabalhadores ou de uma classe média baixa. E eles foram às ruas como resultado de uma situação social no Brasil que não está resolvida e que envolve os jovens. Muitos deles conseguem entrar na universidade, mas depois não conseguem empregos qualificados. Muitos deles não conseguem entrar na universidade. E todos eles vivem nas cidades que se transformaram em verdadeiros infernos, porque essas grandes cidades sofreram também pela especulação financeira desses capitais que foram para o terceiro mundo e aplicaram muito dinheiro na especulação imobiliária. E com isso o preço dos imóveis cresceu e inviabilizou, inclusive, a que esses jovens pudessem ter suas casas, casarem e constituírem famílias. E, da mesma forma, uma das razões principais que os levou a se mobilizar é que a juventude do Brasil, e acredito, da maioria dos países do mundo, hoje não tem nenhuma possibilidade de participação política na sociedade. Participação política, eu digo, no sentido de ter uma participação cidadã na sociedade. Esses jovens estão excluídos dos sindicatos, onde só ficam burocratas velhos, estão excluídos das igrejas, que não tem mais aquelas pastorais jovens, estão excluídos dos partidos políticos, daquelas reuniões chatas que ninguém aguenta, e estão excluídos da universidade, no sentido de decidir sobre a universidade, de maneiras que são jovens, que não tem um lugar onde possam levantar a mão e dar uma ideia, apresentar uma proposta. E, diante dessa conjuntura, eclodiram manifestações pelo estupim da Copa. Mas o estupim, só foi um estupim, só aconteceram as mobilizações, não por causa das partidas de futebol, aconteceram as mobilizações, porque havia um substrato de problemas sociais que ainda estão latentes na sociedade brasileira. No início, setores da esquerda, inclusive, olharam preocupados. e nós do MST procuramos criar uma grande coalizão de movimentos sociais para, não só apoiar esses jovens, mas estimular para aumentar a participação. E naquelas cidades onde nós tínhamos base social próxima de assentamentos ou acampamentos, nós também nos somamos nas mobilizações com a nossa juventude e as nossas bandeiras. Eles tiveram uma pequena vitória, que foi a redução das tarifas do transporte público, porém muito limitada. Mas o mais importante da juventude é que eles colocaram de novo a política no centro do debate. Tanto é que a presidenta Dilma teve que reagir imediatamente, propondo, então, uma reforma política e uma constituinte. Porém, ela foi derrotada, primeiro pelo seu próprio governo e depois pelo Congresso. De maneiras que todos os temas que a juventude levantou na rua ainda estão presentes. E nós esperamos que, depois das férias de final de ano e do carnaval, como tudo no Brasil acontece depois do carnaval, as mobilizações da juventude vão retornar nas principais capitais do Brasil. Podem compartilhar com nós como está a situação das ocupações de terra por o MST agora? Nós temos ainda acampadas em todo o Brasil ao redor de 80 mil famílias. E há outros movimentos sociais que também têm ocupações que ao total, eu acho que chegam a 100 mil famílias em todo o Brasil. Essas famílias estão lá debaixo de lonas pretas resistindo. Porém, o mais grave é de que a reforma agrária no Brasil está bloqueada. Faz três anos que praticamente não há desapropriações de terra. E esse bloqueio da reforma agrária que nos impôs, então, um período de resistência duro, difícil para o nosso movimento, porque se não há conquistas, as famílias vão desanimando. Não conseguem resolver seus problemas de trabalhar, de ter terra para morar. E esse bloqueio se deveu, como eu disse antes, a essa ofensiva do capital que veio para a agricultura para disputar a produção, se deveu à elevação exagerada do preço das commodities, da soja, da carne, do etanol, que fez com que o preço das terras no Brasil subisse muito e, portanto, usasse uma disputa capitalista maior pelas terras. E se deveu também por uma certa burocracia do governo Dilma, que é muito mais tecnocrático e menos sensível às demandas sociais do que o governo Lula. Porque dentro do governo Dilma, o peso do agronegócio e da força do capital é ainda maior, com diversos ministérios, e isso paralisou a reforma agrária. Por outro lado, as ocupações de terra e o movimento sem terra sozinho, ele não consegue ter força suficiente para derrotar inimigos tão poderosos. Daí que a nossa única saída é colocar nossas energias para construir uma grande coalizão com os trabalhadores urbanos e com a juventude urbana. Para que, então, nós consigamos formar um grande movimento de massas, para reativar a luta de massas em todo o país e aí, então, discutir um novo projeto para o país com reformas de base, com a reforma política. Só assim, então, a reforma agrária poderá ter um espaço novamente na cena política brasileira. E é isso que nós estamos colocando as nossas energias nos próximos meses e anos. E é isso que o nosso Congresso, que vai ser realizado de 10 a 14 de fevereiro, vai procurar unificar a nossa militância para que possamos sair do Congresso todos unidos com esse objetivo. Construir unidade com as outras forças sociais e debater na sociedade brasileira a necessidade de uma reforma política e da convocação de uma Assembleia Constituinte para que se destrave não só a reforma agrária, mas que se mude o sistema político em vigor do Brasil que exclui a participação não só da juventude, mas de todas as camadas populares. A última pergunta, deixa eu descansar. Se pode contar um pouco a visão da formação do MST com a escola por Están Fernandes, como, que rol joga a formação na organização social do movimento? Na trajetória do MST, nós vamos construindo duas concepções complementares sobre o trabalho formativo. Partindo de uma necessidade de que todo movimento social, isso faz parte da história da luta da classe trabalhadora contra o capitalismo e vale para a Itália, para a Europa, para a China, para a América Latina. Cada movimento da classe tem que criar suas próprias formas de formar a sua gente. Nós não podemos ficar dependentes dos outros. Nós temos que ter autonomia. A classe trabalhadora tem que ter autonomia para a formação. No entanto, essa formação, nós vemos ela num sentido mais amplo e dividido em duas partes. Há uma parte da formação que nós chamamos educação, que diz respeito ao direito que os trabalhadores têm de ter acesso aos conhecimentos. e esses conhecimentos são passados de geração em geração pela escola, pelos livros, pelas informações. Portanto, é fundamental que a classe trabalhadora lute pela democratização da escola, pela democratização da educação, para que todos os filhos dos camponeses, dos pobres, dos trabalhadores, tenham o direito de estudar em todos os níveis, inclusive na universidade e no pós-universitário. e nós fizemos uma luta lá no Brasil para que o Estado garanta o acesso à educação pública para os trabalhadores, para que o Estado faça investimentos para que a escola seja democratizada. E o segundo aspecto é a formação política ideológica. A formação política ideológica ela é mais direcionada para as lideranças, para os jovens que no seu dia a dia lá na sua comunidade vão se transformando líderes, vão ganhando a confiança do povo pela sua seriedade, pela sua identidade de classe, pelo seu compromisso. E então o movimento ao longo do Brasil organizou muitas escolas de formação política em que os jovens possam ter acesso ao conhecimento dos clássicos, ao conhecimento da realidade brasileira e aos conhecimentos do que é a experiência histórica da luta de classes que no Brasil e no mundo se desenvolveu. E entre essas várias escolas que nós temos distribuídas pelo território, uma delas tem um caráter especial que é a Escola Nacional Florestan Fernandes porque ela tem um componente especial que lá na Escola Nacional então se realizam como nós dizemos cursos superiores para militantes. Depois que os militantes lá na base passam por diferentes cursos então lá na Escola Nacional nós temos cursos de um nível superior. Inclusive alguns deles em parceria com universidades para algumas carreiras que é possível inclusive a Universidade dar titulação. e também temos uma atividade especial na Florestan Fernandes porque lá nós desenvolvemos dois cursos por ano de caráter latino-americano. Um curso de 45 dias que é um curso de formador de formadores. Então vem para a escola companheiros, pedagogos que em seus movimentos nos distintos países da América Latina tem a responsabilidade de organizar a formação de militantes. E nesse espaço nós trocamos ideias, trocamos experiências e conversamos sobre a melhor forma, qual o melhor currículo, quais são os conteúdos, quais são os livros, qual é o debate que nós temos que fazer nas nossas escolas nos países para preparar melhor os nossos militantes. E no segundo semestre de cada ano, sempre de agosto até o final do ano, nós realizamos um curso latino-americano para militantes de movimentos sociais, que sempre reúne ao redor de 80, 100 jovens que vêm de toda a América Latina e aí, integrados durante 3, 4 meses, eles então não só realizam esse curso teórico, como a própria convivência na escola leva a que eles tenham uma formação diferenciada. E a escola na sua estrutura de funcionamento ela adota os princípios clássicos da formação pedagógica, política, incorporando inclusive o conceito do trabalho e da divisão de trabalho entre os estudantes. De certa forma então a escola é também autogestionada, na sua forma de funcionar em que os estudantes têm que participar da elaboração da comida, da limpeza da escola e de todas as atividades que mantêm a escola viva. E essa experiência do trabalho comunitário também tem um valor muito importante para a formação política desses jovens, para eles entenderem o seu papel. porque infelizmente durante o período do neoliberalismo muitos movimentos continuaram fazendo cursos de formação porém na nossa opinião de uma maneira degenerada ou reduzindo o tempo para seminários de final de semana ou fazendo os cursos em hotel sempre que a esquerda faz um encontro em hotel ela já está morrendo não se esqueçam o túmulo da esquerda são os hotéis e palácios quanto mais próximo ela chegar dos hotéis e dos palácios mais próximo ela está da morte e por isso que nós educamos os jovens assim o lugar dos jovens aprender é nas nossas escolas no campo é na rua é nas ações concretas e é no trabalho sem trabalho nós não mudaremos o mundo se tem um mensagem para enviar aos nossos companheiros que não estarão em Roma no sábado estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez na Itália estou feliz em saber que apesar de todas as dificuldades do neoliberalismo dessa crise política institucional que essa fase do capitalismo impôs a todos os países porém também como contradição a essa crise da institucionalidade vejo que há forças vivas que estão resistindo e que se preparam para uma nova etapa porque infelizmente a luta de classes é assim ela vai por ondas há momentos que a luta de classe e a classe trabalhadora tomam ofensiva e faz grandes mobilizações de massa contra o capital há momentos de enfrentamento e há momentos de refluxo do movimento de massas infelizmente a nossa geração atual os últimos 15 anos foram um período histórico em todo o mundo de descenso do movimento de massa e é isso que gera desvios crises confusões ideológicas porque as pessoas não sabem para onde ir porque a classe está derrotada e por isso que é muito importante esses movimentos de resistência mesmo que eles sejam pequenos ou que eles ainda não influenciam toda a sociedade porque eles são a semente eles estão aí e as massas é o solo fértil algum dia essa semente da resistência vai eclodir no meio do solo fértil que é as massas e daí brotará uma nova geração novos lutadores e nós retomaremos a ofensiva através de grandes mobilizações de massa então não desanimem avante que a história pertence aos que lutam somente será derrotado os que não lutarem quem não luta já é derrotado por antecipação e os que lutam e resistem mesmo em condições adversas são os que vão permitir que a luta possa ressurgir no meio das massas num futuro próximo me alegro que esteja falando justamente para esses grupos que estão resistindo e se preparando para uma etapa futura me alegro também por voltar aqui na terra dos dois únicos santos italianos São Francisco de Assis e Santo Antônio Gramsci um grande abraço a todos que o senhor se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal